Olá a todos. Neste vídeo, eu queria apresentar para vocês um conjunto de ferramentas que eu tenho desenvolvido. Muitos de vocês devem ter ouvido falar do ChartGBT. O ChartGBT é uma inteligência artificial super avançada, focada em textos em geral e tem sido chamada muita atenção. Uma das coisas do ChartGBT é que o ChartGBT também é disponível para desenvolvedores. Caso você seja um desenvolvedor web como eu sou, você consegue usar no seu próprio aplicativo. Eu vi isso como uma excelente oportunidade para a gente começar a colocar algumas funções legais. Eu sempre quis trabalhar com inteligência artificial em sites, mas às vezes é muito difícil, porque para você desenvolver essas ferramentas é caríssimo em tempo, a quantidade de dados tem que ser massiva, então é muito trabalho. Só que com o ChartGBT você consegue fazer uma coisa bem avançada com pouco trabalho, comparado com o trabalho que você teria geralmente para fazer um teste, só para você começar a fazer um teste e ver a reação das pessoas, se eu fiz um produto minimamente viável, que é o MVP, que eles chamam em contexto de startup. Então, assim, eu estou lançando para vocês aqui algumas ferramentas para teste, estão todas nessa página aqui, eu vou deixar para vocês na descrição. Parece que no futuro mude o endereço, porque eu estou sempre atualizando, mas eu vou procurar deixar para vocês de alguma forma disponível. de alguma forma. Então é isso, basicamente são esses. Esse é o site, né? Só por curiosidade, eu coloquei para vocês uma calculadora aqui, que vocês conseguem colocando o valor, né? O valor que vocês querem, por exemplo, quando você usa qualquer ferramenta pela primeira vez, você recebe mil palavras de crédito, pode ser que varie esse número no futuro, mas em geral você recebe algum crédito. Você pode usar, começar a ver a ferramenta, mas por outro lado, tem o ChartGBT, que basicamente já é conhecido, então não tem muito o que testar. Eu estou basicamente fazendo, usando o ChartGBT e fazendo algumas manobras de programação, estou utilizando o ChartGBT dentro de contexto. Por exemplo, se você quiser colocar um centavo, né? Porque, assim, o preço é em dólar, eu tenho que fazer as convenções, mas se você quiser colocar um centavo, que não vai fazer muito sentido, eu acho, né? Você consegue usar em torno, uma aproximação que eu estou fazendo aí, usando algumas matemáticas aí, dá uns 400 palavras, né? Lembrando que o preço cobrado por todas as ferramentas vai ser a entrada mais a saída, porque assim que o ChartGBT cobra, ele cobra pela chamada e pela saída. Então não tem como cobrar diferente. Então, basicamente, esse é o sistema. Lembrando, novamente, você ganha crédito quando você usa, né? Essa calculadora é uma estimativa, ou seja, um centavo, né? Se você quiser colocar, por exemplo, um real, né? Um real, por exemplo, você vai ter em torno de 4 mil palavras, né? E cada vez que você usa em qualquer um dos aplicativos que eu estou desenhando, o valor é o mesmo, né? Em qualquer um dos aplicativos que você usar, isso é descontado, né? Hoje nós vamos usar, se você vier aqui no Get Started, né? Você vai ter uma página, né? Essa página vai ter o que eu desenvolvi no momento, né? Estou desenvolvendo, a página estava em uma outra página, eu mudei, porque eu tive alguns problemas técnicos, né? Estou sempre aprendendo, sempre testando, e acaba, às vezes, embarrando nos problemas técnicos. Mas, por enquanto, estou com duas ferramentas, mas tem muitas outras ideias interessantes. Uma ferramenta para fazer a... Por enquanto, eu estou começando pequeno. Uma dica que eu daria para fazer é o seguinte, que eu tenho visto, na verdade, espalhado pelo Twitter, pessoas prometendo escrever uma dissertação inteira, sabe? Eu tenho mais dúvidas se isso realmente funciona, porque o chat de BT, ele tem uma limitação atualmente, que é de 4 mil tokens, né? Que dá em torno de 1.800 palavras por chamada. Então, mais do que isso, o chat não consegue lembrar, que ele tem o que chama de... O que o desenvolvedor chama de atenção. Então, o pessoal da OpenAI trabalha para aumentar essa atenção, sabe? Mas a atenção, no momento, ela está em torno de 4 mil tokens, o que dá em 1.800 palavras no chat de BT. Então, qualquer pessoa que prometer para você que vai fazer uma dissertação inteira no chat de BT, aquilo é uma baita de uma aproximação. A pessoa está muito possivelmente fazendo manobras, dando tripocarpado, fazendo manobras. Pode funcionar, mas não é necessariamente a melhor solução. Então, fique sempre atento. Se alguém prometer algo mais do que o chat de BT faz, a pessoa está fazendo alguma coisa por trás. E isso, talvez, coloque uma certa desconfiança ali. Porque a empresa, a chat de BT pertence à OpenAI, que é uma empresa. Então, é uma startup, na verdade. Então, eles têm uma imagem, pra você lá. Então, eu confio mais no que vem da OpenAI, que é uma empresa. Então, qualquer pessoa alterar, por exemplo, vou te fazer uma dissertação inteira. Recentemente, eu vi um caso interessante, de que você consegue ler o PDF. Como eu já conheço a técnica, comecei a fazer algumas perguntas. Eu vi que as limitações deles, a mesma limitação da OpenAI. Então, assim, eles não prometeram nada nesse caso, não. Mas, mesmo assim, se você não tiver experiência, você acha que ele realmente faz um resumo do PDF perfeito. Não faz. Eu coloquei o meu próprio livro e observei que tem algumas limitações. É uma ferramenta muito legal, né? Essa que é o PDF, né? É uma ferramenta pra você conversar com o PDF, né? Vira um chatbot, né? Como você coloca o PDF. No nosso caso, eu tô tentando usar os limites do chat e BT. Não tô tentando fazer muitos milagres. No futuro, eu vou tentar usar um pouco mais. Mas, no momento, todas as ferramentas aqui são basicamente usando os limites do chat e BT. No futuro, eu uso um pouco mais. Essa aqui, a outra tá aqui pra ferramenta de criar, pra ajudar a criar resumos, né? Mas, nesse vídeo, eu queria falar dessa aqui. Foi a primeira que eu criei. Hoje, eu atualizei ela, porque ela tava com o GBT3. Caso você já tenha usado anteriormente, ela tava com o GBT3. Eu atualizei pro chat GBT, que é mais barato, é 10 vezes mais barato. E me parece ser bem melhor.